Olá pai, aqui nós já pega a câmera sem você ver, igual em Ohio pai, melhor cena, a gente fica analisando aí os aparelhos, e seguinte mano, um fabricante viu o nosso vídeo lá e falou mano, eu só forneço o aparelhagem se o Giga escolher a biomecânica e vim aqui na minha empresa Bora, vamos lá, vamos testar tudo, eu vi que ele é um cara, como é que ele falou, ele usou o termo, pô, um cara exigente né, nada mais justo do que ele realmente ver que tá acontecendo, produzir Só entrando na máquina pra ver se é boa mesmo, vamos lá ver, o negócio já meteu a segunda laje ali já, pra aguentar o peso, pra aguentar o peso O bagulho aqui não para nunca né, não para mano, porque na pandemia a gente tá produzindo aí, e é igual eu falei no vídeo anterior galera, eu quero utilizar esse espaço da melhor forma possível Não é aparelhagem mais cara, não sou a tecnologia melhor do mundo, mas é o que eu posso dar no exato momento, né, pandemia Nos moldes que a gente tem aqui né mano, não tem muito o que colocar 3 milhão, 4 milhão, 1 milhão numa academia que é pra usabilidade apenas de nós aqui, que é amigos e moradores né Pai, você vai ter que abrir pra passar os aparelhos ali Você acha, pai, que não passa não? Não vai passar aí não hein Caraca, acho que vai deixar aberto isso aí até um Um like em frente, por exemplo, como que vai passar aí um like? É, vamos ver, vamos pegar o engenheiro ali na ideia Acho que nem você passa animais né pai Que dia que bate a laje aí pai? Manhã Manhã? Vem o caminhão aí ou na mão? Caminhão Caraca, então bateu uma laje em cima da outra né Era caminhão né filho? É, bagulho É só as notas volando hein filho Esquece, esquece bater na laje já O bom de nota de 100 É assim mesmo Já bateu alguma laje já ou tipo assim, sua? Você sonha em montar uma casa sua, construir? Tenho sonho Eu gostaria de montar numa casa minha, feita por mim, mas aqui São Paulo é foda né mano São Paulo é foda mano, eu sei o que eu passo aqui São Paulo é só a P, só O maluco é trato hein mano O dia inteiro mano, é 7 horas da noite, os cara tá 6 horas Os cara tá no corre aí ó Onde vai ser entrada aí? Vai ser aqui na mansão? Vai ser ali por baixo É, vai ser aí Já tem a portinha ali Ah lá no fundo É Então é isso galera, final de tarde é o seguinte mano Já vamos bugar o sistema aí no canal, vamos mostrar a nossa força Conseguimos colocar 100 mil inscritos num canal de funk em uma semana Você viu? Tá acompanhando lá pai? 100 mil uma semana Tá bombando o negócio Trabalho todo nosso galera Quando eu falo isso eu não falo pra me exaltar Mas é que realmente trabalho nosso Eu gravo, eu edito e eu posto Então além do funk, tô dando assistência no meu canal Eu preciso de vocês agora mano Primeiro link na descrição Mano é inédito mano Canal do Giga mano Vou me meter uns 10 mil em uma hora? Qual a chance? Ele merece pai Não é um canal de polêmica Não é um canal de fofoca Muito menos um canal pra falar mal dos outros Eu vejo muitos canais aí hypando Utilizando de alguma intriga de alguém pra falar merda e crescer Canal do Giga eu sei que não vai ter isso nunca Nunca ele vai entrar em rede social pra falar merda Se ele entrar algum dia eu creio que é pra se defender né pai? Não, nem isso Nem isso pai O que que você vai postar lá? Cara, eu vou postar lá a história ajudando aí o pintor Maromba né Merece pai? Merece demais Tem uma história de vida aí Se você assistir os vídeos você vai ver Ele conta a história dele pra mim e pro Ramon lá na academia E quando ele contou Eu e o Ramon quase começamos a chorar na academia Ramon chorou parece Chorou, chorou Chorou História de vida do moleque é essa Cara, é É uma coisa assim É um exemplo É uma tapa na cara de todo mundo, tá ligado? A história dele E aí por isso que eu me apeguei mais ainda nele E vai ter a parte 2 Que a gente gravou hoje também Depois A continuação Caramba Isso Primeiro vídeo vai sair na Mansão Maromba O segundo vídeo a gente puxou pro canal do Giga Pra gente dar uma moral pra ele Então se você não é inscrito tanto no canal da Mansão Quanto no canal do Giga Primeiro Link da descrição 10 mil a hora é o mínimo que a gente pode dar esse retorno Pra um cara que vai passar totalmente Eu vou contar o porquê 10 mil a uma hora Onde não diga Porque ele Acho que ele nem queria que a gente falasse sobre isso Né? Mas aí o pessoal tá treinando Tá gravando E Bora Olha isso aí Tá bom Você viu o tatuador aí? Caramba E o shape da hora? Style né Style? Diferentão Ela veio pra tatuar a galera aí da Mansão E vou tatuar uma abelinha Você viu a abelinha no queixo dela? Vamos ver Pra se trocar pra treinar Vamos ver o que dá isso aí Presente ou não? Presente Não, não foi meu não Meu irmão Ele deixou aí Falou que não servia pra ele Na realidade ele ganhou Quando era bem menor Aí nunca usou Tá zerado Tem até Lógico que tá Nem coelhinho Nem no chão Pode cheirar Pode lembrar Meu dedo já Pode lembrar Mas seu pé É tamanho de gente Tipo de altura É normal né Caralho Então galera Eu vou ali com o Beto E o anão No atacadão Temos mil reais Disponível Disponível aí No cupom alimento Então a gente vai comprar mil reais Que veio do site Então meu site Nosso site Todos os pedidos Com o cupom alimento Vocês dão 10% do lucro Da faturamento Não sei como é que o meu tartaruga fez Que a gente vai Vamos comprar de alimento Então se você quiser Tá comprando uma coqueteleira Você ganha outra Tá na promoção no site Nosso site aí Então eu tô indo lá no atacadão agora Comprar macarrão O que que compra? O que que mais falta na sexta? Macarrão Que a galera não doa E Olha 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 Só o tempo pra caralho Vem cá sai Tá com a blusa Tá com a blusa Do Pikachu Mano A Sayuri me fez um pedido Mas eu tô com muito medo Meu Deus do céu Nem sei se pode O que que você pediu pra mim? Só pra mim ensinar a dirigir Qual a chance Mano Vai bater É só ensinar a marcha Faz Não Todo mundo faz assim Caramba Acho que eu sei passar a marcha Hoje eu vou dar uma lição pra você Pode? A gente vai num lugar Num campo E vou te ensinar a dirigir Se bater no campo É fogo Posso ir também? Pode Tá pegando molho de tomate Arroz Macarrão Isso aqui é um Parada a parte Macarrão Macarrão Também é sacadão Bora ou não? Bora Cinco molho Miojo Arroz Macarrão Beto Vamos ver quanto vai dar isso aí Mano Agora que eu vi Só passa débito Meu Deus Meu Deus Não sei se vai passar débito Não Caramba Passou mil e oitocentos Passou a mais Restante do nosso bolso Viu Não que não seja Tudo Ai meu Deus Passou Passou Deus Deus é bom Passou Passou Bora pai Bora Beto Eu digo que foi do nosso bolso né galera Porque o prometido O José O tartaruga Ele cedeu mil reais aí do cupom né O restante aí nos oitocentos É do nosso bolso Então vamos pra cima pai Ajudando Fiderizando Daqui já vai dar pra fazer Bastante Sexta né Muita gente fala Pô Passa por ali pai Conteúdo do Toguro Tá se resumindo só isso Sexta Ajudar É o que tem pra hoje Sabe A gente tá passando por uma pandemia É um momento difícil Se você olhar muito bem Tamo quase dois meses parado Se você olhar a economia Tá um lixo Se você olhar A pobreza tá mais pobre ainda né Então a gente tá fazendo o que pode E ainda ajudando pessoas né Eu gravo tudo o que eu faço Tudo o que eu posso Desde perdas e ganhos Então um comentário ou outro Eu vejo não todos né O cara faz e grava assim Eu faço e gravo Pra poder arrecadar mais alimentos Graças a nossas gravações Fizemos um trabalho aí De suagace Fortaleceu a gente em 300 cestas 250 cestas básicas né E a gente já doou mais Mais de mil cestas básicas aí mano Então de pouquinho em pouquinho A gente vai gravando Postando e fazendo acontecer Bora trabalhar Beto Tu falou pra me gravar? Só gravando né Falou grava aí Beto Ah não achou que vinha pra mansão Pra ficar de boa não? Tô louco Boa Boa não Isso aí tá melhor Que seu antigo emprego? Tá né Trabalhava do que antes ou não? Eu consegui trabalhar de Na agropecuária Que sei lá Agropecuária? E fazia o que? Ah eu trabalhava Eu cobria a folga dos moleques lá né Grava quanto por dia? 25 Você ganhava 25 Você ganhava 25 reais por dia Pra trabalhar de que horário a que horário? Ah Da 7 da 11 da tarde Ganhava almoço pelo menos? Não Subi agora pra almoçar Você ganhava 25 reais por dia ou não? E fazia o que com o dinheiro? Oi? Fazia o que com o dinheiro? Na época eu tirei meu celular Aí eu fui paga meu celular Caralho Caralho Todo mundo tem história né Todo mundo tem uma história pra contar Ó galera Estamos aqui na tapioca da Dinda Um ponto de troca de alimentos Pro coqueteleira Pega a visão Fizemos uma compra lá Tocadão Vimos aqui na Dinda A Dinda me mandou mensagem Falou que a galera não tá vindo aqui fazer troca Ela não sabe o que que é E a galera tá mandando Sal Pá Ela falou que tá pra mandar óleo né Porque Saulo A Dinda mandou Eu vou mandar pra vocês aí Ó galera Fortalece nós aí na Dinda Tem as coqueteleiras pra ser trocadas Tá? Tá bom? Tem mais velho Tem saída que eu vou onde tem Tem coqueteleira aí A galera não tá vindo aí não pai? Tá vindo não velho Porra Aperto todo dia aí da semana Todo dia tamo aí Só vim trocar Tá aqui ó Só vim trocar galera Tá aí Vamos fortalecer a galera aí ó Nós fizemos compra aí pra distribuir o tanto Né Vamos ajudar nós aí fortalecer Vou deixar o endereço do tapioca da Dinda Deixar o endereço do tapioca da Dinda aí Mentei macho nisso aí Pra ajudar o próximo A Dinda é honesta Falou Mano os caras vem e troca sal Né Mas eu acredito que você tem que ajudar O que o coração dá O que o seu bolso dá né Se você ajudar com sal O macarrão açúcar Já fortalece né A gente não tem que exigir nada né É uma caridade Então fortalece nós aí Tá no Vou deixar o endereço Tapioca da Dinda A Dinda só brota E faça a sua troca aí Nossa fortaleira bruxaria Entendi Não pode comer no estabelecimento Não come fora mesmo Na rua né pai Tá bom? Tapioca Tá fora do estabelecimento mesmo Boa pra caralho O de hambúrguer é top Depois que a gente Comprou os alimentos Agora a gente faz a cesta Então é um pouco Uma cascata né Vocês ajuda Ajudamos os outros Pra cima Amanhã tem mais doação Galera Tô finalizando o vídeo O vídeo anterior mano O Youtube tá me imitando Os comentários Acredita Porque uma criança no vídeo Esse vídeo ficou muito top Muito legal Então o vídeo anterior Se inscreva aí No canal do Giga É o primeiro link Da descrição O segundo link Da descrição É esse vídeo aqui Pesado Na descrição do vídeo Também tem o canal Da Mansão Maromba Cobrem a galera aí Que não tá colocando vinheta Mete o pau aí na galera Falou Que mano Pedi pra todo mundo Colocar vinheta Não custa nada Então todos os vídeos Meus tem vinheta O link do canal Da Mansão Tá na descrição Link do Telegram Também tá Se você não faz parte Da nossa Do Toguro Capitalista Corre lá Associaio do Telegram Comente Bora fizerizar Tamo junto Bugando tudo E é nóis E é nóis E é nóis